Olá pessoal, tudo bem? Vamos para nossa aula de número 3, nosso módulo de WhatsApp. Vamos falar sobre o WhatsApp Business. Na aula anterior falamos no final da aula sobre a importância de você separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Na sua vida profissional, o WhatsApp deve ser utilizado de uma maneira um pouco diferente, da mesma forma que você deve preservar o seu relacionamento pessoal, familiar, com seus amigos, em um outro número de WhatsApp, para que você não consiga separar a sua vida pessoal da sua vida profissional ou política eleitoral. Vamos lá pessoal, começando a falar sobre esse aplicativo chamado WhatsApp Business. Muita gente tem dúvida do que é o WhatsApp Business. Facebook e WhatsApp criaram essa versão profissional do WhatsApp. Ela tem algumas diferenças e diferenças que permitem você efetuar essa segmentação. Primeira coisa importante, muita gente tem dúvida. Ah, eu tenho que acabar com o meu WhatsApp e agora usar o Business? Não. Você pode ter os dois aplicativos instalados no seu smartphone. Você tem o seu WhatsApp normal e você passa a colocar um WhatsApp Business no seu celular. Então você tem dois números de WhatsApp. Você tem outro WhatsApp, obrigado, e você tem um novo número de WhatsApp que você vai usar exclusivamente para uma estratégia eleitoral. Vamos lá. Primeiro passo. Você vai na tua loja de aplicativos e vai baixar o aplicativo WhatsApp Business. Segundo passo, que é o passo inicial, você tem que escolher um número. E aí o WhatsApp Business trouxe uma inovação. Permite que você use um telefone fixo. Sim, antigamente era só um telefone móvel. Agora o WhatsApp Business permite você usar um telefone fixo. A diferença é nenhuma. você vai usar o fixo vinculado ao WhatsApp. A única diferença é que no ato da ativação, ao invés de você receber um código de validação por SMS, você vai receber um código de validação por ligação telefônica. Vai tocar o seu telefone, você vai e vai atender o telefone e vai receber aquele código. O código você vai digitar no aplicativo e vai ativar ele. Se você usar uma URA, um PABX, lembre-se que você tem que desligar essa URA, esse PABX, porque tem aquela mensagem automática. Seja bem-vindo a empresa tal, tal, tal. Digite um para isso, dois para aquilo. O código vai estar sendo dito durante essa mensagem. Então você vai acabar não pegando esse código. Tá bom? Passo dois. Você personaliza a sua conta. Como no Facebook e no Instagram, você vai lá e bota os seus dados, você também cadastra os seus dados profissionais, sites da sua empresa. Você configura o seu perfil comercial no WhatsApp. No WhatsApp Business. Personalização do app. É uma coisa muito diferente. No WhatsApp normal, você escolhe uma foto, você escolhe um status, você escolhe um nome. No WhatsApp Business, permite que você faça uma personalização avançada. Existe no WhatsApp o que é chamado de ferramentas comerciais, onde você consegue, através das ferramentas comerciais, criar, personalizar dados avançados da sua empresa, horário de funcionamento, localização geográfica com mapinha. Você pode criar um catálogo de produtos da sua empresa ou das suas propostas políticas eleitorais. Você pode cadastrar mensagens rápidas, que são mensagens utilizadas tanto para receber novos contatos na rede da boas-vindas, como para você usar durante as conversas, que são mensagens recorrentes, mensagens para informar que está fora do horário de atendimento. São kits de mensagens que vamos falar um pouco mais à frente. E você pode criar etiquetas de classificação. São etiquetas de segmentação dos perfis, dos contatos, que isso vai facilitar muito para você na hora que você quiser utilizar essas etiquetas para criar estratégias de comunicação. Sobre os dados cadastrais, o que é importante você colocar bem completo? Porque as pessoas, acessando o seu perfil de WhatsApp, elas vão saber mais sobre você. Então, ali, elas já vão poder ser direcionadas para outras mídias. Se você não tiver um site, botar a sua página no Facebook, por exemplo. As etiquetas de classificação ajudam, como eu falei anteriormente, a classificar os seus contatos em perfis. Vamos explicar um pouquinho melhor como utilizar isso, mas é muito importante você, da sua base de contatos, você ter esses perfis muito bem classificados para que você possa se comunicar de maneira personalizada. O catálogo de produtos ou propostas vai expor o que você faz ou pretende fazer, onde que durante uma conversa você pode compartilhar esse conteúdo dentro da conversa e aí a pessoa pode acessar diretamente no WhatsApp sem precisar ir para uma ferramenta terceira. Outra coisa importante, que você pode, se for empresa, você pode botar até preço e futuramente esse catálogo de produtos já vai estar integrado com o meio de pagamento do WhatsApp, que vamos também explicar o que é um lançamento. E as mensagens rápidas e automáticas agilizam e padronizam o atendimento. Então, às vezes você vai escrever e você não está com muita paciência, aí você escreve abreviando, você não fala muito bem. Então, ali você já consegue, por exemplo, criar, você quer apresentar a pessoa e falar, ah, o que você pensa sobre a educação? Aí você tem um vídeo no YouTube e você tem um texto, olha, sobre a educação a gente vai promover uma reforma completa no sistema educacional, levando o ensino integral às comunidades que mais precisam, tal, tal, tal. Assista o nosso vídeo e entenda todo o nosso plano para a educação da nossa cidade. E aí tem um link que já abre no próprio WhatsApp, né, o peer-to-peer, tanto do YouTube quanto do Facebook ou do Instagram, e a pessoa pode entender as suas propostas. Ao invés de você escrever tudo isso e explicar tudo isso, você usa as respostas rápidas para poder, já pré-cadastradas, para mandar todo esse kit de informação de uma vez só. Catálogo pessoal, vamos começar a detalhar um pouco o que é o catálogo pessoal, é assim, você pode adicionar várias imagens em cada um dos produtos ou propostas, isso você pode compartilhar, aqui eles ficam organizadinhos dentro do catálogo, tá, e fica bem bacana da pessoa entender, é uma coisa muito interessante. As mensagens rápidas, vocês têm um kit de possibilidades, que são as mensagens de ausência, mensagens de saudação e as mensagens rápidas. Isso ajuda bastante a personalizar a mensagem de ausência quando alguém te mandar, você não estiver disponível, dizer, ó, se alguém mandar uma mensagem 9 da noite, ao invés de deixar lá como recebida, você diz, ô, obrigado, olha, no momento eu não estou podendo atender, mas pode deixar que assim que eu voltar ao expediente, né, eu vou responder a sua mensagem. Isso é, você dá uma satisfação à pessoa. Então, é bem bacana vocês estudarem, ver as possibilidades de uso, que é muito legal. O Resposta Rápida, existem atalhos que você cadastra na Resposta Rápida, então você pode usar o barra. Quando você está ali na mensagem, a mesma coisa quando você quer marcar alguém numa conversa, você não usou o arroba. Arroba, aí aparece a lista de pessoas que você marca. Agora, no Business, você pode dar o barra. Quando dá o barra, aí dá uma lista de mensagens pré-programadas, que você só clica e manda aquela mensagem. As etiquetas de perfis, pessoal, são etiquetinhas que você escolhe cores para elas e nomes, e você, com essas etiquetas, você pode marcar, você está com um contato, estou conversando com um contato, você marca aquele contato, aí vai abrir a opção de etiqueta e você coloca ele em alguns grupos. Então, por exemplo, eu posso dizer que a pessoa é um amigo meu de infância e ele faz parte dos meus mobilizadores. Eu posso botar duas etiquetas naquela pessoa. Então, isso é bem bacana para você entender e saber também exatamente a quantidade de pessoas que você tem em cada perfil. E também você pode ir migrando, você pode ir mudando a etiqueta daquele contato de acordo com a conversa que você teve com ela. Para você crescer, assim, a gente falou na aula 1 e 2 da importância de ser mais receptivo do que ativo. Você tem que criar estratégias de divulgação do seu canal de WhatsApp. E aí o WhatsApp criou formas muito bacanas. Primeiro, o link curto do WhatsApp. Então, quando a pessoa vê o Ami, elas já vão percebendo, abre ali a telinha do WhatsApp, aquele conteúdozinho que quando é um link de internet abre no WhatsApp, e a pessoa percebe que aquilo ali é um canal de comunicação no WhatsApp. e quando ela clica nesse link, ela já é convidada para salvar na agenda o número e ela também automaticamente já é direcionada para te mandar uma mensagem. Então, esse link você pode incorporar em diversos locais. E a outra coisa que o WhatsApp 1 é um QR Code. O que o QR Code, antigamente poucas pessoas sabiam usar, um QR Code, cresceu muito no Brasil. Porque com a pandemia, as lives mostraram o QR Code para as pessoas poderem fazer doações. A televisão também vem usando muito o QR Code. Então, as pessoas conseguem hoje usar o QR Code com mais facilidade do que antes. E o WhatsApp incorporou no próprio WhatsApp agora um leitor de QR Code e também o seu próprio QR Code. Usando o link ou usando o QR Code, as pessoas serão direcionadas para o seu número de WhatsApp. E quando ela vai para o seu WhatsApp, você pode criar uma mensagem personalizada. E essa mensagem personalizada, quando você recebe, você já sabe que aquela pessoa veio daquele canal. Ela veio através de um link ou através de um QR Code. Então, você pode escrever, Olá, eu gostaria de fazer parte da rede de amigos do Fausto. Pronto, você salva essa mensagem. Quando a pessoa escanear um QR Code, vai abrir o seu WhatsApp. Com essa mensagem pré-escrita, é só ela clicar e enviar. O QR Code, quando no WhatsApp você vai em configurações, em configurações vai aparecer um QR Codezinho do lado do nome, do seu nome. E vai abrir essa telinha aqui, que vai ser o seu QR Code. E também você vai clicar em escanear código e vai poder abrir um leitor de QR Code. Então, você pode oferecer o seu QR Code para que as pessoas escaneiem e já entrem para a sua rede de WhatsApp. Dito isso, você tem que começar a criar a sua rede profissional. A rede profissional, pessoal, é algo que os velhos vendedores do passado faziam. É o seu carderninho de cliente, é o seu follow-up. Você tem que alimentar a sua rede profissional. Que no momento certo, na hora certa, essa rede vai lembrar de você. Você vai criar uma reputação, você vai estar próximo. Então, é importante que você tenha uma estratégia separada da sua vida pessoal. Para que as mensagens de trabalho não fiquem misturadas com a mensagem familiar dos seus amigos. Então, crie os seus perfis de classificação. Olhe para o seu público profissional ou político e diga, como que eu posso segmentar esse público? Pode ser por causas, pode ser por localização, pode ser por estratégia de crescimento da rede. Você pode criar perfis. Depois, você cria essas etiquetas para cada um desses perfis no seu WhatsApp Business. E você começa a abrir a tua lista de contatos e começar a interagir com essas pessoas usando o seu WhatsApp Business. Oi, tudo bem? Olha, esse aqui é meu número, Fausto? Esse aqui é meu número novo, é um número que eu criei somente para uso profissional. Salva aí na sua agenda, tá? Não deixa de salvar, não. E você começa a etiquetar aquela pessoa. Essa pessoa é o Fausto. O Fausto é meu amigo de infância. Ele mora na região X. E você começa a botar as etiquetas no Fausto. Essa classificação que é feita, ela é muito importante para um passo posterior que nós vamos falar mais à frente. Mas é muito importante que você consiga ter isso muito bem. Essa é a chave da comunicação eficaz para o WhatsApp ativa. O WhatsApp Business, pessoal, ele vai ter uma evolução muito grande. Uma grande novidade foi o lançamento do meio de pagamento. O WhatsApp agora está entrando no Brasil, conveniado com alguns bancos e algumas instituições financeiras, aonde que ele vai oferecer o meio de pagamento. Então, o teu catálogo de produtos vai estar integrado com o meio de pagamento do WhatsApp. E aí você vai poder vender e pagar pessoas diretamente pelo aplicativo. Outra possibilidade bacana é você integrar o WhatsApp à conta do teu Facebook. Então, você pode fazer anúncios e postagens patrocinadas com um botão de chamada direto para o teu WhatsApp. Antigamente era preenche um lead, manda uma mensagem pelo mensage e você não estava online naquele momento, às vezes. Então, você pode criar uma postagem e você bota um botão de chamada direto para o seu WhatsApp e atende as pessoas pelo WhatsApp. A partir dali, a sua comunicação vai ficar no WhatsApp. Você já tem um contato da pessoa. A conclusão dessa aula é que usando o WhatsApp Business, você vai organizar melhor a sua comunicação profissional, política, seja a aplicação que for, mas separando a sua vida pessoal da sua vida profissional. Muito obrigado e vamos para a aula 4 do nosso módulo de WhatsApp.